E aí, o que é que vai fazer no sábado à noite? Se não aparecer nada melhor, se não for sair Vou estar aqui de bobeira em casa Me fala que eu passo aí Se o tempo tiver frio, a gente se abraça Se der sono, a gente joga o colchão na sala Hoje é nossa festa, ninguém vai entrar Só convidei o amor, o amor não vai faltar Prefiro o sábado à noite em sua companhia Do que uma balada com gente vazia Mil vezes eu prefiro estar com vocês Se quer saber Prefiro o sábado à noite em sua companhia Do que uma balada com gente vazia Só de imaginar um instante eu arrepio E fica com você mil vezes seu pequeno E aí, o que é que vai fazer no sábado à noite? Se não aparecer nada melhor, se não for sair Vou estar aqui de bobeira em casa E aí, o que é que vai fazer no sábado à noite? Me fala que eu passo aí Se o tempo tiver frio, a gente se abraça Se der sono, a gente joga o colchão na sala Hoje é nossa festa, ninguém vai entrar Só convidei o amor, o amor não vai faltar Prefiro o sábado à noite em sua companhia Do que uma balada com gente vazia Mil vezes eu prefiro estar com vocês Se quer saber Prefiro o sábado à noite em sua companhia Do que uma balada com gente vazia Só de imaginar um instante eu arrepio E fica com você mil vezes seu pequeno Prefiro o sábado à noite em sua companhia Do que uma balada com gente vazia Mil vezes eu prefiro estar com vocês Se quer saber Prefiro o sábado à noite em sua companhia Do que uma balada com gente vazia Só de imaginar um instante eu arrepio E fica com você mil vezes seu prefiro